No finzinho, como em outros anos acabou ficando de fora, hoje num gol de pênalti de Adãozinho está sentindo o gostinho da A1 de participar da elite do futebol paulista. Hoje podemos mostrar a vocês depoimentos de dirigentes, jogadores, torcedores. Isso mostra o que foi o Santo André esse ano. O acesso é apenas uma escada que o Santo André está caminhando. Hoje você pode ver os momentos difíceis e a festa. Para você, Santo André, parabéns. Está aí, parabéns para o Jota Brandão pela matéria. Matéria que pegou todo mundo no pulo ali na comemoração, na festa do título, ou pelo menos do acesso à Série A1 no ano que vem. Agora, eu nunca vi um hino ser tão tocado como foi tocado o hino do Esporte Clube Santo André nesse final de semana. Tinha carro de som tocando o hino na porta. A gente viu jogadores cantando e comemorando com o hino. Vocês já aprenderam o hino do Santo André de coro? Pelo menos o refrão está garantido. O refrão a gente já está sabendo aí, né? E pelo estilinho ali, acho que o Neno e o Paraíba estão levando essa no cavaquinho, hein? O hino do Santo André. Ah, é? O estilinho dos meninos ali, né? É verdade, Neno? É no cavaquinho ou na viola? Era Neno e Paraíba, é que não deu, o show estava muito em cima, assim, não foram avisados, eles acabaram abortando lá a cantoria lá. Diz que o hino foi tão tocado que o Alexandre já canta o hino do Santo André em alemão. É verdade, né? Bom, a pergunta aqui do Sérgio de Santo André, ele está perguntando para vocês, um por um, se já receberam propostas de algum time para deixar o Santo André. Bom, eu ainda, particularmente, ainda não sentei ainda para ver isso, né? Até porque eu não voltei a conversar com o pessoal do Mogi ainda, e até mesmo com os empresários que lidam com essa mudança de jogadores. E é como eu fiz hoje aqui, que agora a gente tem que aguardar um pouco para ver o que vai ser definido essa semana aqui em relação ao Santo André, para depois a gente ver o que vai conversar aí com os outros clubes. Vocês, o Alexandre, já teve alguma proposta, mesmo antes do final da Série 2? Eu tive uma conversa com alguns empresários, mas nada oficial. Como eu disse, há a possibilidade de meu futebol permanecer aqui em Santo André, e até agora eu não tenho nada em oficial. Humberto, o homem do cubo. O quê? Do cubo. No meu caso também, como o meu passo pertence à Ponte Preta, eu preciso também sentar lá em Campinas para conversar, e até agora também nada, e também nada daqui de Santo André. O Neno já disse que fica no elenco, tem contrato até o final do ano, e o Careca também já disse que vai resolver a sua situação agora, não é isso, Careca? Exatamente, eu vou sentar com a Oliveira, Oliveira lá em Itu, para a gente resolver sobre a minha situação dentro do possível, e a gente vai se resolver nas próximas semanas aí. Tá certo, então. Eu agradeço demais a presença de todos os jogadores aí do Santo André, todos vocês que estiveram em campo, que apoiaram o Esporte Clube Santo André durante toda a campanha da Série A2, e gostaria que vocês mandassem uma mensagem aí para o torcedor do Santo André, depois desse suado acesso à Série A1 do ano que vem. Parabéns, né, parabéns para o torcedor, parabéns para nós jogadores, comissão, diretoria, e dizer aí para o torcedor que a gente veio para Santo André com o intuito de botar o Santo André na primeira divisão, graças a Deus conseguimos, com a ajuda do torcedor, que foi muito importante, e a gente espera aí, né, numa conversa, poder voltar a vestir a camisa do Santo André, e continuar dando essa alegria ao torcedor. Vocês, Alexandre? Acho que o Moreno já disse tudo, né, a gente parabéns à torcida que nos apoiou o campeonato todo, principalmente nessa última partida, a diretoria que montou o elenco aí, e nos deu todas as condições para que a gente conseguisse esse acesso, e nós jogadores também, vocês da imprensa, fazem parte de toda essa festa aí, obrigado a todos. Só para completar o que o Moreno e o Alexandre disseram, é pedir desculpa, né, para a torcida, que foi um acesso muito sofrido, principalmente o último jogo com gol no finalzinho, pedir desculpa, mas tenho certeza que todos gostaram do resultado. Neno, é um dos jovens jogadores do Santo André, revelados recentemente. Ah, só até agradecer aos diretores, aos jogadores, aos companheiros do trabalho, que deram força para a gente, principalmente aos torcedores nossos, que lotaram o Brunão, que eu nunca tinha visto o Brunão daquele jeito, 18 mil pessoas, gente. É coisa de louco mesmo. Então tem que ir nos piscos. O pessoal está avisando aqui, da próxima vez vai dar um catch envenenado para você. Melhor não. Está fora. Você vai diminuir em alta velocidade? Não, me acaba nos pneus que nem eu fiz lá no domingo. Primeira curva, na hora das pneus. Tem que se agradecer a todo mundo, a imprensa, a diretoria, o torcedor, a comissão técnica, Luiz Carlos Ferreira, Júnior, o Dada, toda a comissão técnica. Também a gente pode esquecer também que o Wagner Bernardo teve uma grande contribuição dentro desse acesso, como chegou, ele montou a equipe, e trouxe jogadores, que a maioria aqui foi ele que indicou para se formar o plantel de Santo André esse ano. Então está todo mundo aí de parabéns e vamos dar continuidade, que precisa-se de uma continuidade para ter um sucesso maior ainda no futuro. Um grande abraço para os meus admiradores. Seus admiradores de clube. Isso, isso daí, para que são essenciais na minha carreira. Só respondendo ao Gustavo, que fez uma pergunta, todo mundo respondeu do seu posicionamento em relação a continuar ou não, o Gustavo Nogueira de Santo André perguntou para mim, o técnico vai sair do Santo André ou vai ficar? No sábado eu tive a oportunidade de poder estar conversando com o Ferreira, ele disse que tem algumas propostas, a intenção dele, depois desse trabalho, vai analisar todas as propostas, também é permanecer no Santo André, mas algumas outras propostas que ele acabou recebendo, porque afinal é um técnico que acabou ficando em destaque por ter levado mais uma equipe à divisão principal do futebol, e a gente sempre sabe que quando se faz um trabalho bom, se obtém uma projeção, é óbvio que tudo se eleva, se elevam salários, se elevam propostas, as propostas sempre são acima do nível que de repente até o próprio Santo André possa estar garantindo. Eu conversei com o Jair, ele também tem esse interesse em manter principalmente o técnico que conseguiu manter essa equipe, fazer essa equipe formar um grupo muito forte que conquistou o que todo mundo pretendia, o acesso, então essas propostas vão ser analisadas, e aí vai depender muito do que vem para frente, para ele poder continuar. Há o interesse de ambas as partes, mas a gente sabe que é muito difícil se conter. Nesse momento, as propostas vêm, e vêm com muito alta, então isso acaba elevando o patamar do Santo André. É uma equipe, como o Kling acabou mencionando, tem aí todo um trabalho baseado em trabalho com o pé no chão, então talvez a permanência do Ferreira dependa aí de uma grande conversa. Agora está terminando o nosso programa, mas a gente tem aquela parte de sorteio, tem o bate-bola final, a Marlene de Santo André está dizendo que a diretoria tem que trazer mais reforços, Otávio, Quintino, tem que mesclar alguns novos talentos, Andréia de Santo André também está querendo jogadores, novos jogadores para a equipe, o Ari de São Bernardo está parabenizando o programa, Roberto de Santo André também participando, Andréia Rosa, Cleusa de Lima, o Marco Aurélio Ribeiro, o André Luiz de Santo André, Alessandra Vieira, o Leandro de Santo André, Letícia também de Santo André, quanta coisa, hein, Giovanni de Santo André, até o Mauri, até ele queria saber os horários dos jogos já para a Série C, não saiu nem a tabela ainda, né, da Série C, deve estar saindo nos próximos dias, tem o Carlos Eduardo de Santo André, todos eles estarão participando do nosso sorteio agora, e tem aqui o pessoal que participou para o fax também, tem um que está dizendo aqui, é a Glaucinha, Glaucinha, está dizendo que grava o programa todas as segundas para poder assistir todos os dias, porque o programa é bom demais, muito obrigado, Glaucinha, pelo carinho, por tudo o que tem feito aí por nós, por essa audiência maçante que a gente vem tendo nas segundas-feiras, o Kleber, está dizendo que tem nove anos, me gostaria que o Santo André contratasse jogadores mais experientes, está aí o Kleber, tem nove anos, pedindo experiência na equipe do Santo André, outro aqui, olá amigos do Lente Esportiva, quero parabenizar a todos os jogadores pelo acesso a Série A1, estamos orgulhosos de ser andreenses, valeu, e quer participar do sorteio da camisa oficial, vai estar participando, é a Érica Constantino, do bairro Campestre, em Santo André, tem mais aqui, outro fax também, amigos do Lente, andreenses, boa noite, hoje é só alegria, graças a Deus, o Esporte Clube Santo André voltou ao lugar que merecia, tem alguns comentários aqui sobre estádio também, é o Dida de Santo André, Diga aí produção, não, não, já era, a pesquisa, o resultado da pesquisa, eles estão querendo me indicar o resultado da pesquisa, 90% está dizendo que o Santo André deve manter o elenco, esse elenco que subiu na Série A1, agora para o Campeonato Brasileiro da Série C, nós temos os sorteios, temos nove camisas do Santo André, e mais a camisa oficial que está aqui, essa aqui é a camisa oficial do Santo André, número 10, cedida hoje pelo Jair Olivoles, e essa outra é o sorteio que nós vamos fazer depois, que é aquele sorteio do Bolão da semana passada, só entre os acertadores do resultado de Santo André e Ituano, o sofrido 1x0, a gente recebeu até palpites de 8x0 para o Santo André, mas não foi muito fácil não, está aí, os autógrafos de dados aí no número 10, nós estaremos sorteando em seguida, por enquanto a gente sorteia as nove camisas, o que você está fazendo, é um trabalho de dobradura? É, uma dobradura, mas a produção está dizendo, para vocês que enviaram os e-mails e fax, estão dobrados aqui, mas seus nomes já estão selecionados, já para poder caber aqui dentro da UNA, só para ficar do tamanho da ficha, então esses faxes e e-mails que foram lidos aí pelo Paulo, já estão aqui computados para poder participar do sorteio, fica tranquilo você aí em casa, que realmente está aqui participando. Então nós vamos rapidamente ao sorteio, vou começar por lá, vou pedir para ele tirar dois papeizinhos para nós, e mexe aí, que o pessoal lá em casa é bravo, tem que tirar de baixo aí, senão o pessoal me encontra no estádio, lá fala que eu não sorteio, que eu não dou camisa, aí tirou bem de baixo, portanto essas são as camisas, as branquinhas, as branquinhas do Santo André, que a gente vem sorteando. Silas Vidigal, levou a primeira camisa portanto, camisa 1, nós vamos sortear 9, o Alan de Santo André, 8-3, 26, está levando a segunda camisa, branquinha, Jota Brandão, manda aí, vamos puxar aí rapidamente, a terceira camisa do Santo André, aquela branquinha do torcedor, aquela oficial do torcedor, cedida pelo Santo André, a Marlene de Santo André, final 4-9, 10, está levando a terceira camisa, a quarta camisa ficou com a Maria Regina, olha, presença feminina no nosso programa, o final do telefone 14-31, está levando a quarta camisa, o Frank é rápido, que falta de sutileza, o Éder de Santo André, 0-6-65, está levando a quinta camisa, das branquinhas, o Maicon Fernandes, 15-5-4, está levando a sexta camisa, do Esporte Clube Santo André, mexeu o bolo, mexeu o bolo, mexeu o bolo, isso aí, olha o Moreno, sexta, o Moreno sorteia a sétima, a Moidávia nona, Moreno já participou de programa de auditório, você vê até pela mexida, ele já, trabalhou com o Silvio Santos, o Wilson de Santo André, final 4-6-4-8, está levando a sétima camisa, o Eber Bueno, deve ser isso, mas que letra hein, Eber Bueno, 5-7-0-6, está levando a camiseta número 8, e o Rubens Daniel, 5-1-0-7 final, está levando a nona camisa das branquinhas, agora a gente vai fazer o sorteio, esse é bravo hein, esse é bravo, cadê o, vou pedir para o Edu Fux, o Edu Fux vai sortear para a gente, a camisa oficial, aplaudei, que beleza, hoje por trás, por trás aqui da bancada, Edu Fux chegando mais sutil, o nosso repórter sem cabeça, que vai sortear, a camisa do Santo André, essa é oficialíssima, de jogo, vamos ver então, quem é o Felizardo, Wagner da Silva, 9747, está levando a oficial, do Santo André, muito obrigado, viu Fux, um dos maiores produtores do mundo, cerca de 4 metros e meio, se não o maior, sentado, vamos lá, agora é outro sorteio, agora a gente tem que dar uma limpada nessa urna, que vamos fazer um negócio diferente, não precisa de urna não, essa é especial, nós vamos dar um toque diferente aqui na mesa, por favor, vamos chamar a produtora do Lente Radical, a Beth, por favor, todos os aplausos aqui, são, olha o bolão agora, bolão, todo mundo que acertou o resultado, 1 a 0 para o Santo André, na semana passada, está concorrendo hoje, camisa, eu pedi para o pessoal da câmera 2, aproximar, está aqui os autógrafos dos jogadores do Santo André, no número, isso, em vermelho, aí o pessoal vacinando, no número 10, aqui da belíssima camisa do Esporte Clube Santo André, e saiu o vencedor do 1 a 0, são mais de 30 torcedores que acertaram aí, está certo? Não, isso aqui é só para mostrar para o pessoal, agora a Beth, tem um jeito para mágica aí, Beth sabe, joga para cima, fenômeno, joga para cima, fica legal, igual o show da Xuxa, joga, 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 tá aí a bagunça geral, nesse lente esportivo, o Marcos Genari, de Santo André, palpite dele, 1 a 0 para o Santo André, está levando a camisa, assinada por todo o elenco de jogadores, aos 47 ele falou, aos 47 também, aos 48, 48, o gol de Adãozinho, está levando a camisa assinada, ele que acertou o resultado do golão, 1 a 0, o sofrido 1 a 0, mas que trouxe de volta o Santo André, a primeira divisão do futebol paulista, meu boa noite para os comentaristas, Jota Brandão. Só para poder encerrar, a gente já está, eu sei que está estourado, era uma dica, primeiro para a torcida do Santo André, realmente foi fantástica no domingo, a gente já cansou de falar, sábado, a diretoria fez um trabalho bom, mas eu acho que se contrata dali, se mantém aqui, eu acho que deveria se privilegiar, os jogadores que participaram dessa campanha, são jogadores que tem um nível muito bom, para participar do time do Santo André, na primeira divisão, é óbvio que sempre, agora com a saída do Adãozinho, que era uma composição, que dava aquele toque de experiência na equipe, mas os jogadores que ficaram, eu acho que merecem todo o crédito, para poder manter essa equipe, como a mantiveram, e levaram para o acesso à primeira divisão, eu acho que é um trabalho muito difícil, a gente sabe, o próprio Jairo e o Klinger já determinaram isso, alguns jogadores dependem ainda de consulta, aos clubes de origem dos empréstimos, mas eu acho que se mantendo essa equipe, o grupo é muito bom, nós tivemos a oportunidade de participá-lo fora do campo, o que a gente sentiu, é que são jogadores que tem uma amizade muito grande, diferente do que a gente tem visto aí, o que tem aparecido na televisão, de jogadores com outros interesses, pessoalmente, eu estou dando a minha opinião, realmente, eu senti um grupo muito coeso, um grupo muito unido, e de jogadores que são capazes, e com a oportunidade de estar continuando dentro do clube, eu acho que esses atletas, podem dar muito mais do que o Santo André teve, nesse primeiro semestre aí. Frank Fortes, grande torcedor do Santo André. Grande torcedor do futebol da ABC. Paulo, eu acho que eu poderia terminar o programa dessa semana, no meu Boa Noite, como a gente terminou a semana passada, eu disse que nós estaríamos aqui, com o sorriso aberto, comemorando o acesso do Santo André, e é o que nós estamos fazendo. Excedemos um pouco, no horário, até no número de convidados, sempre tem dois, três convidados, hoje nós fizemos questão de trazer o maior número possível de atletas, para que você possa sentir também, o que foi esse grupo durante toda a competição, como esse grupo estava unido, você sente nas brincadeiras, no relacionamento, que tem esses atletas, e eu tenho certeza que eu vou fazer aqui, os votos do torcedor do Santo André. Careca, que você fique, porque você foi símbolo de toda uma equipe, de raça, de determinação, e o torcedor, eu tenho certeza que encarnou o seu espírito também, um pouco desse seu espírito, tomara que você possa ficar. Moreno, tomara que você possa ficar, para você mostrar o seu futebol, que a gente sabe que você não pôde, mostrá-lo de forma verdadeira, porque você teve problemas, está certo? De lesão, de contusão, de ter que ficar fora, tomara que você possa, está mostrando isso para o torcedor, e o torcedor confia nisso. Alexandre, você que é de casa, que teve um ano de 2000 difícil, e esse ano foi brindado com acesso, que você possa ficar, para dar mais alegrias a esse torcedor, Humberto que fique, que o Santo André se acerte com a Ponte Preta, que você possa ficar, porque você demonstrou que é um baita de um jogador, a torcida do Santo André sabe disso, o torcedor que conversa conosco, pedia a sua presença em campo, perguntava por que você não saía jogando, você também se contundiu, a gente sabe que você tem muito futebol, e muito futebol para mostrar, e a gente espera que você possa fazer isso no Santo André. Neno, você que é de casa, você que foi criado no Esporte Clube Santo André, ele disse agora há pouco que tem um contrato até no final do ano, mas também tem clube interessado no Neno, tem gente pedindo cópia de fita do... e aí